A necessidade de educar para o uso consciente da tecnologia. Vivemos em uma era em que a tecnologia desempenha um papel fundamental em nossa sociedade. Desde dispositivos eletrônicos até plataformas online, a tecnologia está presente em quase todos os aspectos de nossas vidas. Nesse contexto, surge a necessidade urgente de educar para o uso consciente da tecnologia, a fim de aproveitar seus benefícios e minimizar seus impactos negativos. Em primeiro lugar, a educação para o uso consciente da tecnologia é fundamental para garantir a segurança e a privacidade das pessoas. Com a crescente quantidade de informações pessoais compartilhadas online, é crucial que as pessoas entendam os riscos e saibam como proteger seus dados e identidades. A conscientização sobre a importância de senhas seguras, configurações de privacidade e reconhecimento de ameaças virtuais é essencial para evitar problemas como roubo de identidade e kiberbullying. Além disso, a educação para o uso consciente da tecnologia também abrange a compreensão das consequências emocionais e sociais do uso excessivo. O vício em dispositivos eletrônicos e redes sociais tem se tornado uma preocupação crescente, afetando negativamente a saúde mental e os relacionamentos interpessoais. Através da educação, as pessoas podem aprender a estabelecer limites saudáveis, equilibrando o tempo gasto com a tecnologia com outras atividades importantes, como o contato pessoal, o exercício físico e a criatividade. Outro aspecto relevante é a capacitação para o uso crítico e responsável da tecnologia. Com um enorme volume de informações disponíveis online, é essencial desenvolver habilidades de análise e discernimento para distinguir fontes confiáveis e conteúdos relevantes. A educação para o uso consciente da tecnologia pode incluir o ensino de métodos de pesquisa, avaliação de fontes, verificação de fatos e desenvolvimento de pensamento crítico, capacitando as pessoas a tomar decisões informadas e evitar a propagação de desinformação. Além disso, a educação para o uso consciente da tecnologia também pode promover o uso criativo e produtivo da tecnologia. Ao invés de apenas consumir conteúdo passivamente, as pessoas podem aprender a utilizar a tecnologia como uma ferramenta para expressar ideias, criar conteúdo original e colaborar com outras pessoas. Isso envolve o ensino de habilidades digitais como programação, design gráfico, edição de vídeo e pensamento computacional, capacitando os indivíduos a se tornarem criadores ativos e participantes engajados na era digital. Para implementar a educação para o uso consciente da tecnologia, é necessário um esforço conjunto entre instituições educacionais, governos e famílias. As escolas podem incorporar programas de alfabetização digital e ética digital em seus currículos, abordando temas como segurança online, cidadania digital e pensamento crítico. Os governos podem implementar políticas que incentivem a educação digital e promovam a inclusão digital para todos. E as famílias podem estabelecer um ambiente saudável em casa, estabelecendo regras e limites claros para o uso da tecnologia. Em conclusão, a educação para o uso consciente da tecnologia é crucial em nossa sociedade. Para garantir que aproveitemos os benefícios da tecnologia de forma responsável e minimizemos seus impactos negativos, ao capacitar as pessoas com conhecimento sobre segurança, privacidade, uso equilibrado e pensamento crítico, podemos promover uma cultura digital saudável. Através de parcerias entre instituições educacionais, governos e famílias, podemos construir uma sociedade que aproveite as vantagens da tecnologia de forma consciente, ética e criativa. É hora de reconhecer a importância da educação para o uso consciente da tecnologia e trabalhar juntos para preparar as gerações presentes e futuras para um mundo digital em constante evolução.